A CIDADE NO BRASIL 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 Ils ont échoué l'opération Ca va maman Vous croyez que le Seigneur peut ouvrir vos yeux ? Vous croyez qu'il peut vous faire voir ? Vous croyez en ça ? Ok, fermez les yeux Et sonnéait tant de main sur notre maman Que le Seigneur ouvre ses yeux Quand ton frère a un problème et que tu pries pour lui Dieu aura compassion de toi Dans ton problème Prie, ordem que Deus Obre seus olhos Senhor, nós pedimos Que os olhos de mamães Sejam ouverts Em nome de Jesus Mãe, nós pedimos Que você veja Que tudo o que o operação A gata em seus olhos Sejam arranjados Em nome de Jesus Senhor Jesus, que os olhos Obre seus olhos Que a voz De a graça de seus olhos Em nome de Jesus Amém 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 Quem não celebra Jesus? Alguém está celebrando. Sim, Jesus. Olha, mamãe. Olha, sim. Não há mais possibilidade com você Não há mais possibilidade com Jesus Não há mais possibilidade com você O que é isso? É o que é isso? É o que é isso? Quem pode celerar Jesus? Quem pode celerar Jesus? Glória a Jesus! Glória a Jesus Cristo! Mamãe, você é feliz? Você é feliz? Não há mais possibilidade com você Não há mais possibilidade com você Você é feliz? Não há mais possibilidade com você 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 Agora vocês vêm para Jesus, será que depois vocês irão para o Marabou? Mãe, me diga, se eu prestar por ele, vocês irão para o Marabou? Ok, eles estão indo para os hospitais, eles estão indo para os filhos, eles estão vêm também para Jesus, que eu preste, e isso vai dar. Oh, as pessoas de Cribu, bom, isso vai, eu parto. Coloque seu dedo ao meu pé. Coloque seu dedo ao meu pé. Coloque seu dedo ao meu pé. que você tem mais cuidado ao seu dedo. Abre a terra, tem mais de mais de mais? Tivéssemos junto ao nosso tempo. Abre a terra, O que você está na terra? Não, não é? Não, não, não dá. Não, não dá, não dá. Esse aqui no cão. O que é o que você faz? Jesus has just released your song. Were you jemble? Put your trust in Jesus. Amém! Jesus Christ says, are you happy? Hein? I'm very content. O que você promete? O que você promete? De servir a jamais. Ah, de servir a jamais. Ah, ah! Mete-a-t-a-lhe de favor, encore, sur o teu visage. Que Deus te abençoe. Eles são deixados de maracuas por tudo, por tudo. E o Senhor lhe guiou. Você que tem ouvido esta guia, qualquer seja o caso, Jesus pode te guiar, se você tem a fé. Não há nada. ?! . O que você promete? . . . . . . Amém.